Olá pessoal, Bia Kicis, hoje é dia 17 de maio e eu estou aqui com os meus companheiros de luta, sempre presentes, a Cláudia Castro e o Ricardo Norato, essa turma aqui de Brasília. E nós estamos aqui em Brasília, sempre aqui pensando nas ações que nós devemos tomar. E uma coisa que a gente quer passar aqui um recado a respeito da extinção do Ministério da Cultura. No meu caso, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com a extinção desse Ministério, porque esse Ministério, nos últimos anos, não nos trouxe nenhum benefício para o Brasil. Eu confesso que as ações patrocinadas por esse Ministério me davam nojo. Por exemplo, aquela história lá daquele macaquinho, não sei quantos milhões gastos com isso. A gente não pode nem postar e denunciar que a gente é bloqueado quando denuncia isso no Facebook, mostra o que está acontecendo. Então assim, o Ministério da Cultura realmente só serviu para patrocinar artista que apoiou o governo. Então, Mendonça Filho e Michel Temer, vocês acertaram muito nisso aí, tá bom? E aí, Paula, o que você acha? Eu acabei de dizer aqui que o Mendonça Filho, inclusive, está sendo convocado no Senado, coincidentemente, pelo senador Randolfo Rodrigues, para prestar esclarecimentos sobre a extinção do Ministério da Cultura. Eu realmente não sei, eu acho que já está mais do que esclarecido, eu acho que a própria função que o Ministério exerceu nos últimos tempos já justifica a extinção dele. Ele não colaborou em nada, ele patrocinou artistas que não precisam de patrocínio algum. Ele pagou apoio para o governo anterior. Então, eu acho que está mais do que justificado a extinção e acho que é muito bom que volte a ser uma secretaria do Ministério da Educação, porque sempre foi o MEC. Quem criou o Ministério da Cultura foi o governo de Zé Sarney, não sei com que finalidade, mas partindo de quem partiu não deve ter sido uma boa intenção. Bom, gente, é o seguinte, eu convivi dentro do Ministério da Cultura, eu conheço um pouco daquilo lá, já fiz alguns trabalhos, e o que eu posso afirmar para vocês é o seguinte, aquilo efetivamente eu não cabide de emprego, porque a estrutura que funcionou do Ministério da Cultura é a mesma que funcionava na antiga Secretaria de Cultura, a que efetivamente funcionava. O restante era apenas um modo de angariar fundos para pagar projetos de pessoas que não têm a mínima necessidade de patrocínio. Você pega aí artistas famosos como Chico Buarque, Caetano Veloso, esse pessoal aí que tem condição de custear seus próprios empreendimentos e ficavam pegando dinheiro da Lei Rouanet. Isso não tem nenhuma vantagem. Ou seja, o Ministério da Cultura para o Brasil e nada é a mesma coisa, deixa como secretaria e vamos fiscalizar de perto isso daí. É isso aí, em Cannes mesmo agora tem um pessoal aí de um filme que recebeu 2 milhões e tanto aí, e está lá denunciando o Cudetá, o golpe de Estado. Pera lá, vamos parar com essa conversinha. Então, Michel Temer, nós aqui não votamos em você, porque não apertamos o 13, mas nós apoiamos essa medida. Essa leva o nosso carimbo de apoiar. Com certeza. É isso aí. Com certeza. Com certeza.